Eu destinei a apoiar o Adelino e o Lucas porque são honestos, são ficha limpa e acima de tudo tem compromisso com o povo de Valo de Amarim não só o povo de Valo de Amarim, né? toda a Rondória, né? Então por isso que eu venho aqui pedir meus amigos, meus colegas e as pessoas o apoio para ele o Adelino, o Lucas Solador e com o número de Adelino de 44,520, o Lucas Solador a unir cada vez mais trabalhar benefício ao povo agradeço todos os amigos, todos os colegas